Galera ontem dia 28 saiu a primeira beta da 1.17 e com ela veio várias novidades né mas foram poucas e bom hoje estamos aqui para falar sobre né na verdade essa daqui ainda não é uma .17 tá é uma beta exclusiva para o celular que é como se fosse um acesso antecipado para gente né mas mesmo assim ainda veio novidades muito interessantes inclusive essa belezura aqui que ainda não está com funcionalidade mas já foi adicionada provavelmente na próxima beta e já vai estar trazendo mais algumas coisinhas para ela bom ainda não vai adicionar nada das cavernas tá porque como eu disse não é uma .17 a gente ainda isso aqui não tava bater não mas enfim bom aqui já temos a nossa cabra né galera e o drop dela tá gente e eu vi vários youtubers fazendo review falando que ainda tá sem funcionalidade e não tá galera ainda não tá sem funcionalidade tem uma funcionalidade isso aqui sim só que a gente vai ver se você tá falando mais para frente não liga minha voz meio rouca não porque esse dia tá fazendo muito frio e pelo amor de deus eu tô com uma gripe do cão mas enfim bom pelo que eu entendi para tá deprando esse chifre aqui tá você não vai precisar matar ela mas sim meio que você vai ter que irritar o bode e quando ele fosse dar uma cabeçada você vai e desvia e ele acerta alguma coisa dura e quebra o chifre bom pelo que eu entendi é isso né mas uma coisa interessante é que se você clicar e segurar ele tem uma animaçãozinha certo e vários youtubers aí que eu vi tipo só tava clicando assim tipo ah Dani isso é só um chifre mas não se tu clicar e segurar ele no chão ele meio que vai emitir um som daquelas riders vamos dar uma estão vindo né galera então não galera o chifre não tá sem funcionalidade ainda tá gente já tem uma funcionalidade para isso sim porém não sei porque que vai servir isso aqui né mas eu acho que sei lá se seu amigo tiver perdido aí é só tocar o berrante que ele vem o seu amigo gado aí vamos lá vamos lá vamos ver vamos ver é nenhum amigo meu apareceu aqui ainda não mas beleza tirando isso também temos a nossa nova neve né que é o pó da neve que meio que você afunda nele tá ele funciona mais ou menos que nem a água como vocês podem ver vocês conseguem andar assim por ele tá tá funcionando tipo igual a água e que que é isso gente tô com tá dane-se mas o interessante o interessante dele galera é que quando você tá dentro dele meio que dá esse efeito de gelo assim na sua tela eu não sei se mais pra frente isso daqui vai ter alguma função sabe sei lá talvez uma hipotermia aí no seu jogo mas é um eu não sei bom e também aqui também já temos uma função tá pra ele que tipo se você opa cadê 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 eu perdi um negócio de vista aqui gente cara aí a uai sumiu e aí eu perdi... eu perdi um eu perdi um eu perdi um eu perdi um Tá, galera Pequeno erro de produção aqui Porque o armoistante tinha sumido, tá E eu perdi as botinhas Mas enfim Se você tiver usando aqui uma bota de couro Opa, não foi Se você tiver usando uma bota de couro Você vai conseguir andar em cima deles Olha isso aqui, da hora Dá pra fazer elevadorzinho também Uh, massa demais Será que dá pra gente afundar? Não, não dá pra afundar Mas isso só funciona com a bota de couro, tá, galera Já testei aqui com várias outras botas E a gente afunda Mas enfim Ah, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês também do bode Olha isso aqui, ele tá pulando Hum Uai Uai, 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 uai Não entendi isso não, é beleza Sei, vocês viram aí, galera Os armoistantes estavam bem aqui, assim Foi pra lá dentro da água Que que é isso, será? Eu não sei Deve ter algum bug aqui no jogo Porque tem hora que eu tô ouvindo, tipo Um barulho de Desses bichos daqueles Bichos lá que o Que o Zewalker spawna Quer ver esses bichinhos aqui, ó Tem hora que dá pra ouvir o som de um deles Eu vou tentar colocar aí no No vídeo Porque quando eu tava gravando Eu ouvi esse barulho também Mas tá Voltando aqui pras novidades Temos as nossas queridinhas cabras aqui Que pulam, tá, galera? Vai, pula aí, minha filha Eu tô pulando agora Pula Pula, filha de Deus Mas acho que vocês repararam aí Elas pulando, tá? Eu tinha esquecido de falar esse pequeno detalhe E, enfim Eu acho que elas ainda não estão spawnando, tá, gente? Ainda não tem essa função De spawn Mas ela vai tá spawnando naquelas Montanhas de gelo Grandonas Que vão chegar, beleza? E, enfim Aí Ô, meu Deus Que coisa fofa Mas, enfim Por enquanto é isso, galera Vamos tá aguardando aí As próximas betas Beleza? Que eu acho que vai chegar mais novidades Só em relação às cabras mesmo, tá? E em questão dos novos minérios Novos recursos aí Não vai tá chegando Mas, enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa seu like aí E comenta Já deixa o seu like aí E se inscreve se você for novo Pra não perder nenhuma novidade Tá, galera? Beleza? E falou Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau